Foi um gol de anjo A cinética agradecida se cantava Vinhão maravilha, nós gostamos de você Vinhão maravilha, faz mais um pra gente ver Vinhão maravilha, nós gostamos de você Vinhão maravilha, faz mais um pra gente ver E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão e gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial Cabelou, driblou dois zagueiros Deu um toque e driblou o goleiro Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raza Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se cantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se cantava Vinhão maravilha, nós gostamos de você Vinhão maravilha, faz mais um pra gente ver Vinhão maravilha, nós gostamos de você Vinhão maravilha, faz mais um pra gente ver Tch... tch... tch tch tch... tch... tch tch tch... tch tch... Vinhão maravilha, por we canto e ready Kentucky Foi um gol de placa, que a magnética agradecida se cancava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se cancava Brilhão Maravilha, nós gostamos de você Brilhão Maravilha, faz mais um pra gente ver Brilhão Maravilha, nós gostamos de você Brilhão Maravilha Brilhão Maravilha Brilhão Maravilha Brilhão Maravilha, faz mais um pra gente ver Brilhão Maravilha, faz mais um pra gente ver Sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se cancava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida se cancava Brilhão Maravilha, nós gostamos de você Brilhão Maravilha, faz mais um pra gente ver E eu não me engano Hoje em dia Was buggered by a shielding on the plane Never turned in turn again But I was in my heart This love has taken its toll on me She said goodbye too many times before Her heart is breaking in front of me I have no choice Cause I don't say goodbye anymore I try my best to feel that appetite Keep it coming every night So hard to keep it satisfied And I keep playing love like we were just singing Pretend to fear the sins She turned around and did again This love has taken its toll on me She said goodbye too many times before Her heart is breaking in front of me I have no choice Cause I don't say goodbye anymore I fit these broken things Prepare your broken wings You make sure everything's alright I put vibration on her hips Sink in my fingertips Every interview Cause I know that I don't want me to do This love has taken its toll on me She said goodbye too many times before Her heart is breaking in front of me I have no choice I have no choice Cause I don't say goodbye anymore This love has taken its toll on me She said goodbye too many times before Her heart is breaking in front of me I have no choice Cause I don't say goodbye anymore No, no, no Oh, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, 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 oh I was so high, I didn't recognize The fine burning in your eyes The cows that control my mind Was burger, fire, shaken, all the blame Never turn, he'd turn again But I was in my heart This love has taken its toll on me She said goodbye too many times before Her heart is breaking in front of me I've had no choice, cause I don't say goodbye anymore